Bom, e nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira Filho. Está aqui conosco, senador, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, seja bem-vindo à TV Cidade Verde. Boa tarde a todos os telespectadores da nossa Cidade Verde. É um prazer enorme estar aqui. Senador, são muitos os assuntos que nós temos para tratar com o senhor, desde aqueles que estão sendo debatidos em Brasília, que dizem respeito ao nosso Estado, à importância dos investimentos e do futuro mesmo do Brasil e do Piauí. Mas eu gostaria de começar essa conversa aproveitando a entrevista dada pelo presidente da FIEP, Zé Filho, falando daquele assunto que toca diretamente ao senhor, que é o Progressistas em Parnaíba, uma aproximação com o prefeito Monsanto. Como é que o senhor vê esse momento político lá no litoral, Piauí, e essa é a aproximação com o ex-senador Monsanto? Olha, nós temos o comando lá, que é o vereador Beto, um grupo parlamentar, foi o partido que o maior volume de votos teve na última eleição, fez uma chapa maravilhosa. Ele tem um comando lá, existe uma identificação muito grande com a candidatura do ex-prefeito Zé Hamilton, é a prioridade, o próprio Beto é genro do Zé Hamilton, mas eles têm total autonomia, tem uma relação administrativa com o prefeito Monsanto, de respeito, é uma forma de nós conseguirmos fazer com que o nosso trabalho aconteça, também na cidade de Parnaíba. não tem nenhum veto a qualquer tipo de apoio ao Monsanto, não, mas, de qualquer forma, a prioridade lá é a candidatura do ex-prefeito José Hamilton. Ou vocês tiveram uma disputa eleitoral muito forte, uma disputa pelo Senado. Esse tipo de disputa deixa rusgas? Como é que vocês políticos, vocês que têm esse papel de representar a opinião pública, administram esse tipo de confrontação? Isso foi uma eleição muito acirrada na eleição de 2010, já tivemos, deixei algumas sequelas, tanto com o Monsanto quanto com o ex-senador Heráclito. O Monsanto, graças a Deus, já superei, a gente já voltamos a trabalhar junto, a conversar, e eu acho que o que nos une é o trabalho pelo Parnaíba e pelo Estado do Piauí, eu acho que não tem, são dois líderes que se tiverem confronto, se atacando, quem vai perder não sou eu ou ele, vai perder a população, e seria uma falta de amor à cidade de Parnaíba se a gente não puder estar junto trabalhando por aquela cidade. Isso não vai ocorrer e a gente já está com isso completamente superado. Com o ex-senador Heráclito, se não completar? É, infelizmente, dependesse de mim também, eu já tinha superado isso, mas é mais outra situação, o Heráclito é uma outra situação, não é mais, não está mais comandado, comandando alguma cidade, como é o caso do Monsanto, e isso não atrapalha a população. E em Teresina, senador, eu conversei hoje por telefone com o ex-prefeito Silvio Mendes, ele descartou migrar para uma sigla de oposição, confirmou que vai voltar ao Ninho Tucano, vai se filiar o tempo, não necessariamente para ser candidato, mas para que se for candidato, ele precisa se filiar no tempo estabelecido pela legislação. E mais, ele disse que essa semana, ele conversou com o senhor, como é que você tem acompanhado aí esse dia a dia do Palácio da Cidade em relação à parte política, a definição do candidato a sucessor do prefeito Firmino Filho? Eu fiquei muito feliz, eu tive um contato com o Silvio, é um dos melhores amigos que eu tenho, uma figura humana maravilhosa, tem uma relação de amizade, de carinho, acima da política. Eu te procurei na segunda-feira, nós tivemos uma conversa muito boa, acompanhando um pouco distante aquelas questões, do Silvio ser candidato da oposição, e ele me tranquilizou, que não existe hipótese de ele estar contra o prefeito Firmino Filho, contra a gestão que ele ajudou a fazer, e se ele for candidato ou não, se não for, vai ser uma pessoa que vai influir na escolha do candidato, e eu fico muito feliz desse espírito que ele me demonstrou e está se consolidando nessas entrevistas que ele lhe deu. Ele deve estar conversando com o prefeito na próxima hora, são grandes amigos. O Silvio até me disse, olha, Silvio, a minha relação com o Firmino, é mais ou menos com a sua, com o Julinho. Então, é melhor impossível, eu não tenho nem dúvida que eles vão se entender e vão escolher o melhor candidato para dar continuidade a essa excelente gestão que aconteceu nesse último mandato do prefeito Firmino Filho. Quando o senhor conversa com essas lideranças políticas sobre esse assunto, que tipo de aconselhamento o senhor dá? Silvio Mendes é o melhor nome, Charles Kleber, Washington Bonfim, que é do seu partido, como é que o senhor conduz isso? Eu acho que nós começamos essa discussão em torno de 15 nomes, hoje já se reduziu para 6, 7 nomes, eu acrescentaria aí o Charles, o Kleber, o Lucianinho, o Fernandes, acho que não sai desses nomes aí que você citou, mas esses não. O perfil principal que eu tenho aconselhado, e muito fruto das pesquisas que eu tenho tido acesso, é alguém que demonstra a população que tem capacidade de continuar a gestão da prefeitura. Nós estamos no melhor momento da gestão da administração pública de respeito aos investimentos, aos projetos que foram feitos, e principalmente aos resultados, principalmente no que diz respeito à educação na cidade de Terezinha, que é muito bem comandada pelo secretário Kleber. Então, eu acho que é esse o perfil que eu aconselho, mas a escolha é do PSDB. O senhor tem preferência, senador? Olha, eu quero alguém que seja, eu não vou negar que eu tenho muito, as pessoas mais próximas que eu tenho é o Washington, que eu tenho filiado o próprio Silvio, mas eu tenho o professor Charles, o Kleber que tem feito, o Marco Antônio, o Lucianinho, seria um grande nome, o Fernando Sade, todos teriam o meu apoio, não teria nenhum candidato que me levaria a estar mais envolvido, não. Todos contarei com o meu apoio. Sobre a indicação do professor, eu acho que teria tido uma recuada em razão da presença dele mais em São Paulo, com o trabalho que ele exerce dado, que é aqui em Terezinha. O senhor confirma isso? O senhor está no par, não está com o nome à disposição, com a mesma força, e pede igualdade com os demais. Não tenho dúvida que hoje todos são... A dificuldade hoje é porque são perfis parecidos e se escolher qual é o melhor nome. Eu acho que o prefeito vai saber. Eu acho que agora o melhor momento, agora, é nos unificarmos essa base, criar o prefeito, definir qual o critério que ele vai utilizar e fazer escolher. Depois de escolhido, lógico que quem não for escolhido acaba ficando um pouquinho triste, mas o projeto, o amor para o Terezinha tem que estar acima de qualquer projeto pessoal e, seja quem for escolhido, vai contar com o apoio de todos. O senhor disse que a escolha é do PSDB, mas o Austin Bonfim é filiado ao Progressistas. A escolha, apesar disso, segue sendo do PSDB, ele sairia do Progressistas, permanece no partido? Como é que isso... Não, se ele vier a ser escolhido, ele vai se filiar ao PSDB. É como o Silvio. O Silvio era do Progressistas, se agora se filiou ao PSDB. Eu defendo que o candidato, por conta da história do partido, por conta da relação que o PSDB tem com a capital, seja do PSDB. Uma estratégia para dar mais competitividade. Exatamente, exatamente. E demonstrar para a população que esse projeto vai continuar. O prefeito Firmino Filho repete que março é o prazo para a indicação desse nome. Algumas pessoas no entorno do prefeito chegaram a conversar sobre a possibilidade de adiantar essa indicação. O senhor é dos que defendem que deve adiantar ou março é o prazo ideal? Não, eu, por mim, já estava com o candidato escolhido. Mas a decisão é do prefeito. O senhor gostaria que fosse mais cedo? Eu gostaria, mas é uma decisão do prefeito. É uma decisão do prefeito. Eu não vejo também nada que atrapalhe que ele possa colocar para março. O importante é que ele faça uma grande escolha que unifique esse grupo, que as pessoas estejam envolvidas. Mas eu não vejo também problema dele colocar para março nisso. Mas por que para o senhor seria bom antes? Eu acho que é melhor. É melhor. A gente já começa a discutir. O eleitorado passa a tomar conhecimento. O eleitorado precisa tomar conhecimento quanto antes melhor. Mas também não é inconveniente para mim ser em março, não. Eu acho que a decisão é completa e é do prefeito. Ele é que é o grande comandante. Ninguém sabe mais como ganhar uma eleição em Teresina do que ele. A outra pessoa que sabia mais do que ele não está entre nós, que é o professor Uol. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma, não. Fernando, e o que o senhor projeta para os progressistas as eleições municipais no Piauí, como um todo? Olha, se tem um partido que se preparou para essa eleição, seja com quadros, com motivação, com preparo, unificação de bandeiras, são os progressistas. Nós temos um quadro hoje político com uma quantidade muito grande de prefeitos. Nós vamos dobrar a nossa quantidade de vereadores agora na janela. Então, o progressismo vem com muita força, com um bom discurso e, principalmente, tendo o que mostrar nas cidades. Então, se teve um partido que tem obras, que tem realizações, somos progressistas em todas as cidades do Piauí. Bom, vamos ao CidadeVerde.com. Lá está Lídia Brito que vai também participar dessa entrevista conosco. Boa tarde, Lídia Brito. Boa tarde, senador. Joel, seu Alivaldo. Boa tarde a todos. Senador, o senhor falou aí do seu apoio ao candidato que o prefeito Firmino Filho escolher. E há aí já um acordo, uma possibilidade do progressista desindicar o vice desse candidato. Mas há partidos da base aliada também interessados em lançar um nome para vice. Ah, já está fechado esse acordo de que será o nome do progressista esse nome do vice? De forma nenhuma e até não existe nenhum tipo de condicionamento do nosso apoio para nós indicarmos o vice. O natural é ser do progressista porque é o maior partido depois do PSDB. Mas se tiver um nome de um outro partido que venha somar mais, que venha ajudar mais na eleição, porque sempre o vice é uma pessoa para complementar um outro segmento da sociedade, outro perfil ao candidato a prefeito. Muito mais importante do que o progressista eleger ou indicar o vice é nós ganharmos a eleição. Então, se tiver um outro nome fora do progressista que seja melhor para ganhar a eleição, que o eleitorado almeje, então nós não temos dificuldade de apoiar esse nome também não. Senador, o senhor falou aqui para ele, o Valdo Barbosa, que o progressista é o partido que mais se preparou para as eleições municipais em todo o estado do Piauí. Qual a importância que essa eleição tem num degrau de estratégias de olho em 2022? Por exemplo, vencer as eleições em Teresina com este grupo tem que peso para projetos futuros do progressistas? Olha, sempre ganhar as eleições é uma sinalização boa que o caminho está sendo bem traçado, que você está no caminho correto, que a sua mensagem está chegando ao eleitorado, as pessoas que vão fazer a avaliação. Então, se o progressista sai bem nas eleições, é uma sinalização muito boa para o futuro e consolidação desse projeto para 2022. Nós vamos trabalhar isso. Eu devo me licenciar a partir de junho do Senado Federal sem vencimento e vou me dedicar... Você sai do Senado temporariamente? Vou por quatro meses sem vencimento para me dedicar às eleições e vou estar permanentemente no interior e na eleição da capital. Senador, se o PP acertar a aliança com o prefeito Monsanto em Parnaíba, eu arrisco até a dizer que progressistas e o PT estarão em campos opostos ou medirão forças nas eleições municipais nas principais cidades do Estado. É uma prévia do que poderá acontecer em 2022? Não, são eleições distintas. Nós já tivemos algumas situações na eleição passada que tiveram enfrentamento e estivemos juntos nas eleições estaduais. Estaduais. Então, acho que cabe a mim e ao governador definirmos os critérios como será a nossa participação nessas eleições e para evitar o mínimo possível que vai haver embates, vai. Mas sobreviverá a esses embates a relação PP-governo? Se depender de mim, sim. Mas o futuro a Deus pertence e vai depender também de como se portará também o PT nas próximas eleições e respeito aos nossos candidatos no interior. Nas eleições passadas municipais, o senhor falou que houve embates e de fato o senhor mesmo esteve aqui no Jornal do Piauí e falou sobre e pediu um tratamento de aliado por parte do Palácio de Karnak nas principais cidades. Esse diálogo já aconteceu? Tipo, o Palácio de Karnak, o governador Wellington diz, veja como é a situação dos aliados no interior. Deve acontecer nos próximos dias. Eu vou ter uma conversa com o governador, acho que está na hora de nós começarmos. Eu tenho um diálogo muito bom com o presidente do PT, que é o deputado Assis, e nós temos que definir os critérios. Isso vai acontecer nos próximos dias? Uma conversa política? Deve acontecer, deve acontecer e nós vamos definir os critérios. Eu só quero que sejam respeitados esses critérios. O que você destaca como um critério importante? Não pode acontecer o que aconteceu em Picos, por exemplo, na eleição passada. O progressista não terá a menor condescendência se isso ocorrer. nesse tipo de situação não vai ocorrer. Por isso eu tenho que sentar com o governador, definir como vai ser e ter que ser cumprido esses critérios. Então, essas situações têm que ser bem claras e o progressista está vivendo um outro momento, é um partido que se preparou para as eleições e não vai deixar que qualquer tipo de atuação do governo possa macular. Você fala em Picos, uso da máquina, influência política. Exatamente. Nas eleições passadas em Picos se fez 70 quilômetros de assalto na cidade, durante o período eleitoral, quem fui eu na eleição naquela época. Mas estamos vindo em outro momento, eu tenho certeza que o governador vai saber respeitar, é nossa intenção nós termos um diálogo franco e aberto com ele, queremos manter essa coligação que foi vitoriosa nas eleições, mas para isso o progressista tem que ser respeitado e os nossos aliados têm que também serem respeitados e eu acho que o combinado não é caro. Nós temos que estar com isso bem já acertado para que não haja problema nas eleições e a gente possa superar esse momento das eleições municipais e podermos estar unidos pelo Estado do Piauí no futuro. O nome do senador Ciro Nogueira Filho, o seu nome, o nome do senhor, está à disposição do partido para uma eventual disputa ao governo do Estado em 2022? Olha, se eu disser para você que eu não sonho em governar o meu Estado, eu estaria mentindo, mas quem vai dizer isso é o eleitorado, as pessoas, as pesquisas, as lideranças. Eu tenho um sonho muito grande de ter o prefeito Firmino Filho no nosso progressista, que pode ser um dos candidatos, nós temos candidatos como a deputada Iracema, a deputada Margarete, o deputado Alves, que tem uma história, acho também que chega, quem sabe pensar em um prefeito do interior que tenha feito uma grande gestão, que possa se colocar o seu nome. Então, nós estamos abertos, eleição se faz com o que estiver melhor na época. Não vou negar que se a eleição fosse hoje, eu seria o candidato a governador, mas a eleição é só em 2022, tem muita coisa para acontecer e na época o progressista vai apresentar o melhor nome em sintonia com o eleitorado principalmente e com as lideranças. O senhor falou do nome de Firmino Filho, já existe uma previsão de quando ele fará eventualmente uma filiação ao progressista? Não, o Firmino só vai ser filial ao progressista, se ele for o candidato a governador. Assim como o PSDB deve ser a preferência em Teresina, porque ele é o maior não tem como o Firmino, não vou negar, o Firmino não vai ganhar nunca a eleição de governador filiado ao PSDB. Não ganha? Difícil, porque o PSDB não tem capilaridade no interior, o PSDB tem acho que dois ou três prefeitos no interior, mas precisa ter capilaridade, o próprio Silvio Mendes outro dia deu o interior, eu vi ele falando isso, não tem como, porque agora o progressista é muito mais forte no interior do Estado, então eu acho que se o Firmino vier a ser o nosso candidato a governador vai ser filiado ao progressista. O senhor está adiantando aí uma estratégia bem... Mas é o natural, é o natural, é por isso que eu defendo, por que eu defendo que o PSDB tem um candidato aqui? Porque a história do PSDB com a capital é muito maior do que a do progressista de qualquer outro partido da capital. Facilita isso, é diferente o Firmino ser candidato a governador por o PSDB no interior do que ele ser pelo progressista, então isso facilita muito. Muito bem. Bom, senador, vamos falar um pouco a respeito da situação do... Primeiro, do país. O Brasil viveu e vive momentos muito difíceis de uma taxa de desemprego que, ao que parece, vai diminuir, mas continua bastante alta, de taxas de juros que têm caído, mas o investimento não tem voltado na mesma velocidade. Que perspectiva do senhor vê para o país nesse ano de 2020 que começa agora? Olha, muito positiva. Eu acho que a nossa economia está reagindo, ela poderia estar melhor, eu tenho alguns embates, alguns setores que poderiam ter ser mais explorados, por exemplo, na parte de infraestrutura nós crescemos bastante, o Piauí vai receber nesse próximo ano, fruto muito do trabalho da bancada federal, dos três senadores que se uniram para as obras estruturantes, da bancada de deputados, o maior volume de investimento da nossa história. Essa área de infraestrutura está crescendo. Um setor que me preocupa bastante, o setor da casa própria, o programa está completamente paralisado, se nós retomarmos esse programa poderíamos estar hoje com muito mais emprego e renda sendo gerado no nosso estado e no país, se não é o problema só do Piauí, é do país como um todo. Então, eu acho que chegou o momento de nós tirarmos as condições, investimos na nossa infraestrutura, mas também em alguns setores, como é o da casa civil que eu citei, que podem, da casa própria, podem se levar a um incremento, nós temos que gerar emprego e renda no nosso país. Esse chegou a hora de nós investirmos. Mas com o dinheiro público envolvido? Tem que haver, porque você acaba gerando mais renda, porque quando você investe na casa própria é toda uma cadeia que é movimentada, que se movimenta. Então, a gente tem, quem tem que trabalhar para que isso ocorra o mais rapidamente possível, porque o grande problema hoje é emprego. Nós temos algumas crises que nós vamos ter que enfrentar e setores com a chegada da tecnologia vão haver o desemprego, então nós temos que criar uma série de investimentos que possam gerar emprego e renda no nosso país. Senador, o presidente Bolsonaro tem admitido recriar o Ministério da Cultura e agora hoje a imprensa nacional dá um destaque até mesmo o Ministério da Segurança Pública que hoje voltou a ser vinculado ao Ministério da Justiça. O progressistas no plano nacional, o senhor é o presidente nacional da sigla, aposta numa reforma ministerial no governo do Bolsonaro? Eu acho que, por exemplo, eu sempre fui favorável a ter o Ministério da Segurança separado do Ministério da Justiça. Segurança é o nosso maior problema hoje. Nós tínhamos que ter um ministro totalmente dedicado à segurança pública, que tivesse uma parceria maior com os estados, um acompanhamento maior, tem um fundo da segurança que tem que ser gasto, esse dinheiro, no nosso país, para a gente ter policiais mais remunerados, maior volume de investimentos nessa área. Então, eu só devo... O da cultura não pode ser apenas só porque vai se colocar a Regina Duarte e tem que se criar um ministério. Não, eu acho um erro, a não ser que haja isso mesmo num projeto de governo. Está certo? Eu acho que são casos distintos, mas eu defendo muito a recriação do Ministério da Segurança porque nós temos que fazer. Hoje, o maior problema do nosso país, depois de questão de emprego, é a questão da segurança. Nós temos que investir maciçamente. O problema, eu que rodo muito pela periferia de Terezinha, vejo o problema principalmente do que diz respeito ao combate a drogas. As pessoas hoje estão trancadas dentro das suas casas, estão com medo de sair às ruas, com medo de deixarem seus filhos saírem para se divertir. Então, nós temos que investir em segurança no nosso país e eu acho que seria um grande efeito do presidente retomar a criação do Ministério da Segurança no nosso país. Falando a respeito de segurança pública, foi o ministro Luiz Fux tomou uma decisão ontem que impediu a criação do juiz de garantias. Foi, inclusive, um assunto muito debatido no Congresso, com a participação da deputada federal Margarete Coelho nesse debate. E a decisão do ministro Fux foi interpretada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como uma intervenção inapropriada. Ele disse que foi desrespeitoso, inclusive, com o presidente que sancionou a lei e com o Congresso Nacional. O senhor sente tensões entre os poderes quando diz respeito a algumas questões nacionais que podem ser prejudiciais no avanço de discussões importantes? O que existe, existe. Muitas vezes nós vemos o judiciário usurpando os seus poderes e tomando o papel de legislar. Esse é um caso. Esse foi um caso? Esse foi um caso. Esse foi um caso. Foi uma lei aprovada, foi sancionada pelo presidente da República. E a gente fez, mas eu espero que o Supremo, decisão judicial nós temos que respeitar. O ministro deu porque tinha competência para dar essa decisão. Você pode até contestar. Mas eu espero que o Supremo analise isso no seu plenário e possa dar o veredito o mais rapidamente possível. O senhor entende que é preciso também que haja uma melhor relação hoje entre o governo federal e o Congresso? Ou ela melhorou? Nós temos um governo muito inconstante. O presidente Bolsonaro, pelo seu perfil, é um homem muito... que às vezes cria problemas sem ter necessidade. Mas nós respeitamos a sua legitimidade, tem feito um trabalho em alguns setores muito importante, principalmente, que eu ressaltei uma parte de infraestrutura. Eu defendo que haja um diálogo permanente. Tenho sempre aconselhado ao presidente Davi e ao Rodrigo Maia, que eu tenho muita aproximação, que haja esse diálogo permanente para que a gente possa fazer as coisas no país acontecer. Precisamos ter os três poderes funcionando na sua plenitude e tendo um diálogo permanente. Sobre filiações partidárias nesta semana, geralmente os partidos vão em busca de filiação de um ou dois vereadores, por exemplo. Eu vi o senhor conversando com uma bancada inteira do Patriota. O senhor confirma as filiações dos vereadores? Como vai ficar o Progressistas para disputar vagas na Câmara Municipal aqui em Teresina? Nós devemos filiar os três vereadores que estiveram com a gente e outros vereadores estão agendados para... Vereador da Graça Morim, por exemplo? Deve filiar. A Graça já está certa. Nesta semana nós acertamos os três, mais três. Vamos conversar com outros vereadores e eu acredito que o Progressistas deve se tornar a maior bancada da Câmara de Vereadores da capital. Maior, entre todos? Esse é o que nós estamos trabalhando. Então, quero agradecer ao senhor, presidente do Progressistas, senador Círio Nogueira, e muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui de volta. Muito obrigado, senador Círio Nogueira.